Música Olá, está no ar mais um Você na Azul. Sejam todos muito bem-vindos. E no programa de hoje vocês vão conferir o lançamento da loja Dr. Shape. Mas se você nunca ouviu falar dessa franquia, já já eu te explico. O Você na Azul só está começando. Música Há mais de 10 anos no segmento de saúde e qualidade de vida, a Dr. Shape é a maior rede especializada em suplementação alimentar, com uma imensa variedade de artigos esportivos. E agora chegou com tudo para acrescentar ainda mais o comércio de Nova Friburgo. Música E a gente começa o Você na Azul conversando um pouquinho com o responsável por toda essa franquia, essa novidade aqui na cidade, é o Denilson que está aqui ao meu lado. Denilson, fala para a gente o que veio acrescentar a Dr. Shape para Nova Friburgo. Boa tarde a todo mundo. Cara, o que veio acrescentar é que o Dr. Shape é uma loja inovadora na cidade, né? Não é só aquela loja de suplementos que todo mundo pensa, é uma loja diferenciada. Atende todos os públicos, mulheres, idosas, jovens, hipertropia, emagrecimento, corrida, bicicleta, natação, nós temos tudo aqui na nossa loja. Você vai encontrar da sua dieta no geral, temperos, suplementos, até equipamentos para esporte, kimono, de tudo você vai encontrar aqui na nossa loja. O diferencial, Denilson, seria um atendimento mais especializado para o cliente? Isso, isso. O nosso atendimento, a diferença dele é que nós temos profissionais que estudaram para isso, né? Nutricionista todos os dias na loja, é só ligar para cá, já dá uma consulta com o nutricionista. Os nossos vendedores têm curso para poder atender vocês, não vai somente vender. Nós não queremos vender produto, nós queremos fazer clientes e amigos. Então, a gente quer vender um produto para o cliente para que ele possa voltar na nossa loja satisfeito e comprar mais para a gente. Então, todos os friburguenses e turistas convidados, né? Todo mundo convidado a conhecer a nossa loja. Ela fica aqui na Ariosto, no Vento de Mello, número 55, loja 2, aqui no centro de Friburgo. Certo, Denilson, parabéns, muito sucesso. Obrigado. Só para deixar um alô, todas as compras acima de R$ 150,00, entrega grátis para toda a cidade. Não é só na inauguração, vai ser sempre assim. Dona Marli, fala para a gente, a senhora veio aqui prestigiar esse lançamento dessa loja. A senhora acredita que cuidar da saúde não tem idade, nem hora, nem lugar, é sempre? É sempre. É sempre. Não tem idade, não. E a senhora... São muito bons, tem até um que eu tomo, que eu tomo para a memória, muito bom. A senhora investe em produtos bons e naturais, especificamente naturais? Sim. Sim, eu invisto. E naturais. E o que a senhora achou dessa... Muito. E o que a senhora achou dessa loja especificamente aqui em Nova Friburgo? Veio acrescentar? Não, eu vivei muito. Chegou numa hora muito boa. Tá ótimo. Quer comprar uma daqui? Vou. E a gente está aqui com o Arthur Sartori, que veio prestigiar o lançamento dessa franquia aqui na Ariosto. Arthur, fala pra gente o que você achou nesse lançamento. Vem acrescentar no Comércio Nova Friburgo. O que você acha? Boa tarde, Marcela. Com certeza. É uma loja diversificada. Ela, na verdade, é um conjunto de lojas em uma só. Então, isso traz uma comodidade para o cliente, né? Poder comprar o artigo esportivo, o shake dele, tudo em um lugar só. E, com certeza, vai movimentar não só o comércio da cidade, mas da rua local, do bairro, enfim. Todo mundo tem a ganhar com essa nova loja em Friburgo. Fala pra gente, Giander. Você veio aqui prestigiar o lançamento dessa loja maravilhosa. O que você acha que veio acrescentar para a cidade? É, olha, Marcela, eu acho que é muito legal a gente ter essa nova loja na cidade, né? Que faz crescer a nossa cidade, dá mais oportunidades, abre com aquela visão muito fechada que a gente tem na nossa cidade, de seguir sempre os mesmos caminhos, aos mesmos lugares, às mesmas lojas, né? Abre um horizonte. E, assim, a Dr. Shape que está chegando aí tem uns materiais, assim, muito legais, né? Que é a onda do momento que tem sido o crossfit, né? Então, eu acho muito legal, porque interage tanto a pessoa que chega aqui para comprar, que está curiosa, a praticar um exercício, a praticar uma atividade física, né? Então, é muito legal isso, porque só vem acrescentar a cidade, crescer mais essa nova moda, né? Que é praticar o crossfit, ou seja, qualquer outro esporte. Você vai começar, ou você já tem o hábito de consumir esses produtos, ou, ouvindo aqui agora, vai começar a consumi-los? Então, eu já pratico esporte, né? Eu já faço um funcional, né? E eu pratico academia. E eu acho muito legal dessa loja da Dr. Shape, porque eles têm nutricionistas aqui que podem nos atender quando nós viemos aqui comprar, né? Nós viermos aqui comprar. Porque, muitas vezes, a gente vai comprar, não tem muita orientação, a gente fica lendo, meio despreocupado. Aqui não, aqui eles chegam junto, perguntam, e aí, o que você precisa? Já foi a nutricionista? Tem o próprio nutricionista aqui para poder te recomendar o melhor para a sua saúde, né? Então, você recomenda, né? Eu recomendo e acho muito bom as pessoas vierem conhecer essa nova oportunidade que está em Friburgo. E o Você na Zoom vai para um breve intervalo, mas já, já tem muito mais lançamento da franquia Dr. Shape. Não sai daí! Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. E você na Zoom está de volta e a gente vai conversar um pouquinho com a Valeixa, que está aqui do meu lado e veio preenche já e participar dessa noite muito especial. Valeixa, fala para a gente o que você está achando desse lançamento. Esse lançamento estou achando, sim, muito bom, né? Veio bastante gente prestigiar a loja. E Friburgo estava precisando de uma loja dessa, né? E tem bastante produtos naturais, tempero. Então, Valeixa, você recomenda a Dr. Shape para quem vier aqui conhecer? Recomendo, sim, que é uma marca muito boa, né? E todo mundo que conhece o Dr. Shape sabe que é uma marca que todo mundo prestigia, né? Qual o recado que você manda para os proprietários do Especial Denilson nessa noite? Ah, que Denilson ter muito sucesso, né? Quer dizer, tudo certo, né? Eu creio que já deu, né? Que muita felicidade para ele, né? E nós estamos aqui com o Alexander, que é consultor. E é ele o responsável por oferecer todo um atendimento especializado para quem vem até aqui, Dr. Shape. Não é isso, Alex? Fala para a gente como vai ser o atendimento aqui para o cliente Dr. Shape. Então, nós aqui estamos trabalhando com várias marcas, com vários suprimentos de melhor qualidade. Temos da Matisse, da Optium, Max Titanium, Universal. E temos os temperos também. Temos temperos, temos para todos os gostos. Fala para mim, Alex. Você fez curso, você entende bastante dessa área natural? Isso, a Dr. Shape, ela passa para a gente um curso. Um curso sobre os produtos, sobre o atendimento e a qualidade dos produtos, para a gente passar para o cliente confiança. Então, você dá toda uma atenção especializada para quem vier aqui na Dr. Shape, não é isso? Isso. Está só esperando então o pessoal. Faça um convite pessoal, Alex. Então, venham conhecer a nossa loja, mais completa. Tem material esportivo também. Temos também nutrição, nutricionista no caso, né? Temos também várias promoções. Temos aí, vamos lá. Temos aí. E para fechar o Você na Zoom com chave de ouro, a gente vai conversar com a Mariana Barros, a proprietária também aqui da Dr. Shape. Mariana, fala para a gente qual a proposta dessa loja inovadora aqui em Nova Friburgo. A proposta dessa loja é trazer novidades em questão de suplementos, artigos esportivos para todas as idades, todos os proprietários, idosos, atletas. E é isso, venham conhecer. É importante lembrar que para quem está com dificuldade de começar, por exemplo, uma dieta, é bom investir em produtos naturais e a Dr. Shape tem toda uma estrutura para oferecer? Sim, temos produtos importados e nacionais, variedades de todos os tipos. Temos produtos naturais, temos suplementos, todos os artigos esportivos. Qual a dica que você dá para quem quer começar a fazer uma dieta, está com preguiça, ainda não sabe como começar? É importante procurar um nutricionista para poder começar, ter uma base. Todo mundo convidado a passar aqui na Dr. Shape e conhecer toda a estrutura da loja? Todos convidados a conhecer. Já inauguramos, então é só ver. Tá certo, Mariana? Muito obrigada. Sucesso para vocês. E você na Zoom de hoje, infelizmente, fica por aqui, mas com certeza nos encontraremos em uma próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho